Tá, 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 tá feia coisa em Samambaia. De janeiro a julho deste ano foram registradas 26 tentativas de homicídios na cidade. Em um dos casos, a polícia militar prendeu um suspeito envolvido em dupla tentativa. Duas vítimas ficaram feridas, moradores e comerciantes pedem mais segurança. A sua atenção na reportagem de Josiane Ricardo. Tiroteio, carro queimado e pelo menos três tentativas de homicídio. Samambaia registrou tudo isso só nesse final de semana. A polícia militar foi chamada para uma dupla tentativa de homicídio. De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher de 25 anos estava na frente de casa, na QR 405, quando pediu que dois homens, bem conhecidos na região por serem usuários de drogas e por criarem confusão com diversas pessoas, para que não usassem drogas ali naquele local, em frente àquela casa. Ainda segundo o boletim, os homens se voltaram contra a vítima e iniciaram uma série de ameaças. Um deles afirmou que já tinha vontade de matá-la há muito tempo e que já havia matado uma mulher. Em seguida, os dois homens partiram para cima e começaram a agredi-la fisicamente com uma faca, pequena, tipo canivete, e desferiu diversos golpes contra ela. A mulher ficou ferida nas regiões do braço direito, antebraço esquerdo e coxa esquerda, além de escoriações no cotovelo esquerdo. A vítima foi socorrida por populares que chegaram ao local e impediram que os agressores seguissem com os golpes. Poucas horas depois, os mesmos suspeitos teriam tentado matar o vizinho da mulher. O crime aconteceu na quadra 421 de Samambaia, na frente de uma distribuidora de bebidas. O carro do homem também teria sido incendiado pelos criminosos. Os bandidos teriam usado a gasolina que o declarante havia comprado no posto e, com ela, atiou fogo no veículo da vítima. O homem foi levado ao hospital de Taguatinga e a dupla foi presa pela PM. Essa vítima sofreu disparo de arma de fogo e ainda teve o seu veículo queimado. Depois que a gente já tinha feito a prisão desse autor, em relação à segunda tentativa de homicídio, que tomamos conhecimento que era o mesmo autor da primeira tentativa de homicídio. Já no outro caso, o homem levou ao menos quatro tiros na quadra 405 de Samambaia. Câmeras de segurança registraram, de longe, o momento dos disparos. A vítima seria um homem de 45 anos e três homens são investigados pelo crime. A vítima foi socorrida. As três tentativas de homicídio foram registradas aqui na 26ª Delegacia de Samambaia. O homem e a mulher, que são vizinhos, já tiveram alta da unidade de saúde e se recuperam em casa. Já a vítima de 45 anos do último domingo, a polícia não informou o estado de saúde do homem. Todos os criminosos já foram identificados e tinham passagens criminais. Dados da Secretaria de Segurança Pública do DF mostram que, de janeiro a julho deste ano, Samambaia registrou 26 tentativas de homicídio. A população está assustada com esses e outros crimes na região. Todo mundo fica muito assustado aqui em Samambaia porque está com falta de policiamento. Antes passava nas comercial muitos policiais fazendo ronda a pé, mas ultimamente a gente não está vendo aqui em Samambaia, não. A segurança aqui está péssima, é péssima, sempre está tendo assalto das paradas, sempre vai dormir com medo, acorda com medo, sai com medo. Então está péssima, péssima mesmo.